O pedido de demissão de Pedro Parente da Petrobras é inoportuno. Durante a greve dos caminhoneiros, todo brasileiro conheceu a política de preços praticada nos combustíveis pela Petrobras. E o governo, de maneira acertada, manteve essa política e usou outros instrumentos, como a redução de impostos, para minimizar o aumento dos últimos dias. O pedido de demissão nesse momento não ajuda o Brasil a sair da crise.